Sobre essa situação do Brasil, primeiro eu mantenho a minha posição, primeiro que aquilo que é de investigação ocorra como uma investigação, aquilo que é de julgamento, de ação do Ministério Público, da mesma forma, independente se é com alguém do meu campo político ou alguém que seja do campo adversário. Eu acho que o Brasil precisa amadurecer para a gente tratar, mas neste momento o que eu quero dizer é que a gente desperta também preocupação com o povo brasileiro, com tudo que tem acontecido, principalmente de ontem para hoje. Por quê? Porque nós crescemos, aumentamos a instabilidade, a instabilidade política, a instabilidade econômica, com certeza é afetada e a insegurança. Então, ter um dialogado mesmo daqui com o fórum dos governadores, ontem até a madrugada eu estava em contato com líderes do Brasil, de diferentes partidos, estamos marcando já para a minha chegada no sábado de em algum lugar do Brasil, vamos nos encontrar para tratar desta situação. O que eu quero defender? Democracia, a democracia brasileira. Defender o Brasil, trabalhar para que a gente tenha uma estrutura sólida, que a gente possa não permitir golpes, que a gente não tenha ruptura constitucional. Essa é a defesa que eu quero fazer. Se tem corrupção, tem que ser investigado, tem que ser punido exemplarmente. Agora, fazer isso sempre dentro da lei.